E aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Hiro, junto com meus amigos PG e Menezes. E eles estão me escravizando, só pra avisar, eu tô tentando fugir deles, mas eles não deixam. Hiro, de novo? Isso, Hiro? Não! Sai! Você quer levar um Shidori na cara? Só pode, velho. Mata, mata, mata ele, mata ele. Pô, sabe assim, o que eu ia falar? É o Menezes. Falei, galera, e aí, beleza? Aqui é o PG. Eu não tô escravizando hoje o Hiro, prometo, eu tô pagando um salário bem gordo pra esse cara. Olá, eu gosto de dinheiro. É, um centavo. Ué, pelo menos é melhor do que não ganhar nada, um centavo é muita coisa pra muita gente. Eu dou um centavo por ano, mas hoje nós vamos jogar, basicamente nós vamos ver quem vai ficar mais forte. Como a Adon é mais fácil de ficar forte, nós vamos basicamente escolher dois personagens. O meu primeiro personagem é o Sasuke, aí temos aqui Vegeta com Hiro e Menezes de Rengoku. Então nós vamos escolher, vamos upar e depois nós vamos tirar um PVP. Cada um pegar os itens que tá aí na sua Shookbox. Usem com sabedoria, porque são únicos, tá? Usem com sabedoria. Mãe. Ah, não foi? Que triste. Nossa, mas tem muita coisa aqui, isso é doido. É, na hora do PVP, fi. Na hora do PVP vai ser útil essas coisas, tá? Na hora do PVP aí que eu quero ver. Mano, não é agora não, fi. Não é agora não, fi. Sai daqui. Sai daqui, mano. Eu me matou, já. Mano, o cara é um gênio. Esse cara é um gênio mesmo, fi. Você tá matando a NPC só com o Kunae? Sou com o Kunae. Tipo o Klingon Boss, vou matar o Chunks aqui, ó. Dá pra você matar na... Meu Deus! Mano do céu. O cara quer enfrentar o Chunks. Pô, tanto personagem que você enfrentar. Véi, eu tô matando aqui os mobizinhos fracos e tal. Você tá querendo enfrentar a Chunks, mano. Mas só com o Kunae, você sabe onde eu tirei? Quase metade da vida. Ah, ok. Você tirou metade da vida, mas não compensa tudo isso, não, ó. Já upei, já liberei um novo Jutsu aqui. Jutsu bola de fogo, véi. Mas pensa bem comigo, cara. Se eu tirei metade da vida, então, pô, eu posso acabar upando muito. É a única arma que você vai ter que vai dar dano. Ou você usa a picareta, que dá seis, né? De dano. Matei um Shinobi, já. Vou matar esse Panda. Mata ele, todo o seu. Não, Pandinha não, deixa Pandinha em paz, véi. Coitadinho do Panda, não fiz nenhum mal pra você. Ele matou o Panda. É, tá vendo o mal-strato dos animais, véi? Que maldade. Ah, o Luiz é meu, não tá aqui. Deixa eu ver aqui, o Shanks é boss, tá? O Shanks é boss. Só que o Shanks tinha uma vida. Meu Deus, ele usa habilidade, véi. O Shanks é forte. Deixa eu ver se eu derrotou o Shanks. E meu Shanks tava aqui do lado, ele sumiu. Olha, nossa. O Pay quase level 3 matando o Shanks, véi. Isso é doido, véi. Vamos testar, vamos testar. É, foge demais. Uma amaterasu com um madara. Amaterasu! Véi do céu, uma amaterasu aí. Cara, vocês têm... Eu quase morri por saiba minha, cara. Tá morrendo por saiba minha. Tá feia a situação pra você, meu filho. Tá feia... Usa com ar, hein? Eu tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim. Mano, o madara mete clones da sombra na cara dura, véi. Cê tá doido, véi. Não, cê tá doido. Ele é fraco, né? Ele é fraco. Ele é fraco? Eu tô batendo de frente aqui com o madara, fi. Nossa, véi. Os caras são clones de madeira, mano. Nossa. Eu liberei a primeira... Ah, eu liberei a segunda skill, ó. Como que é? Eu já tô com a terceira skill aqui, ó. Caralho. Bola de fogo! Já liberei... A quarta... Já tô liberado. Já liberei todas as skills. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Tá bom. No três. Um, dois, três. Valendo! Ai. Ah, não foi. Ah, você tá aqui do lado. Meu Deus, corre. Meu telefone pediu barrigo. Pera, pera. Ai, meu tempo, eu tô travando. Ai. Socorro. Nossa, vou jogar na de dois. Vou jogar no F5. Vou jogar no F5. Meu Deus do céu, ai. Ai. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Shildone! Vem na mão, vem na mão. Vem na mão. Não consigo lançar. A da que eu tô bugado. Nossa senhora, que bicho é esse, cara? Ai, mano. A da que eu te faz? Você vai vencer por causa do lag. Você vai vencer por causa do lag. Ai, ai. Já morri, já. Tem nem o que fazer, não. Toma com a naizada, fi. Tá dançando aí, fi. Aí. Um, dois. Usa. Um, dois, três. Valendo. Ah, velho. Vou morrer. Aqui é um corno que tá... Calma aí, bateria, calma aí, bateria, calma aí, bateria, calma aí, bateria, calma aí, bateria. Fica na moita, fica na moita, fica na moita. Calma. Tem um ali, ó. Mano, eu não tô chegando nada mais, véi. Tá aí. Calma tá cansado, tá aí. A filha da mãe. A mãe não fica escondida em nenhum minuto, cara. Eu não posso ficar escondida em nenhum minuto. Eu vou chorar, eu vou chorar. Ó, cara. Eu entrei ali pra tentar matar o Mega Morrido. Não, deta-lo no TG, deta-lo no TG. Vai, bora. Bora, outro personagem, então. Ah, é só chegar no level 3, né? Só no level 3. É rápido. Por isso que eu disse, não é tão difícil. Se você conseguir chegar no level 3, ótimo. Eu acho que matar um boss vai ajudar muito. Vai. Eu acho. Matando ajuda. Ó, eu já tô no level 2. Pra mim, vixi, falta pouco pro level 3. Falta 100 só. Sai pra mim. Chama o... Vai pra mim igual a 1. É, já chega no level 3, praticamente. Tô botando só pra mim. Nossa. Vou chegar no level 1 agora. É, eu matei aqui uns... Uns mobs aqui. Vou terminar com o Saiba Main, né? Porque o Saiba Main... Pô, velho, faltou pouco pra mim. Pá, velho. Faltando um pouco. Tô enrolando um pouco, porque... Vocês também vão demorar pra upar. Então, tô upando com o Saiba Main. Tenta matar aqueles Ambus. Os Ambus, eles trocam bastante coisa. Mata de Kunai. Pronto. Level 3. Verdade, né? Tem como matar de Kunai. Eu me esqueço em total. Bora, 3, 2, 1, já. Já. Vai, já. Calma, cara. Calma. 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 Nem com... Pera, 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 pera. Bora conversar. Dialogo. Dialogo primeiro. Ah, claramente. Tudo bem. Dialogo. Dialogo. É, vocês são vermes. Esse que eu... Esse que eu... Dialogo... Você não sabe que é Dialogo, não? Meu Deus, isso causou muito dano em mim. Uau. Ah, não. Eu morri. Eu morri, filho da mãe. Vai. Quem é o outro inseto? Quem é o outro inseto? Quem é o outro inseto? Vem. Vem, vem. Vem pro buraco. Vem pro buraco. Isso, cloro das ondas. Meteu o tronco. Vem pro buraco. Vem pro buraco. Eu quero que você... Meu buraco. Não. Oxe, cadê o cara? O cara se transportou, mano. Eu tô muito agado. Você não tá ligado. Não, eu até... Eu só tô vendo a luz. Puta, velho. Agora eu tô fora, né? Cadê? Mano, nem ensino o jeito. Falar pra ti. Eu não sei. Eu tô vagado. Eu só tô vendo. Ah, você tá aqui embaixo. Ué, mano. Eu marquei. Eu marquei. Eu marquei. Venci. Venci. Eu quero falar que eu venci. Bataria muito fácil. Bataria muito, mas muito fácil. Mano, desse jeito até eu mesmo, mano. Não, calma aí, calma aí. Cadê? Onde é que eu tô? Agora eu vou botar a Cervo. Me mata. Ele se matou, velho. Não, você já perdeu. Já perdeu. Primeira partida, venci. Cadê, Neve? Ah, não, não. Ali? Eu tô dando muito. Você não tá comendo nada ou outro bando de Cervo? Você tá na China, fi. Você quer o quê? Você tá na China? Galeno. Eu vou dar um teleporte daqui. Os caras estão impedindo até a China, velho. Mano, do céu. Onde eu vou parar? Não, calma aí, calma aí. Respira. Toma aí pra um zumbi, velho. Merda, morri, morri. Vou morrer, vou morrer. Eu tô preso, eu tô preso, eu tô preso. Aí, fi, eu só lamento por você. Você quer? É, eu só lamento porque, sinceramente... Que isso? Chuva de bomba! Eu fugi, velho. Eu fugi, não. Não tem como, não. Segura. Ué, velho. Essa luta tá extremamente roubada. Gente, velho. Nossa, se eu continuar assim, eu vou morrer, velho. Come, 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 come. Bem, eu não sei onde tá os caras, velho. Só sei que os caras estão por algum lugar aí. Não, galera. Eu não tenho kunai. Eu quero avisar que eu não tenho kunai, tá? Só pra avisar. Ah, você não tem kunai? Pergunta pra quem te quer. Não, não. Prouxe. Desse jeito, não. Eu vou comer o meu pãozinho aqui, frito. Toma aí. Bate e sai correndo, fi. Nossa, que isso? É a úria do Haki, fi. Não, eu sou muito ruim de mira. Não, você é vesgo, velho. Você é vesgo. Cara, eu tô escondido. Você nem sabe onde eu tô. Vai, bate de frente. Não vai te esconder, meu filho. Galera, meu telefone congelou. A tela do telefone congelou. Você não mataria alguém com uma tela congelada, né? Não, você tá usando as habilidades. Pô, ataca ele, não eu. Pô, deixa eu aqui. Quem morreu? Quem deu? Quem morreu? Eu morri. Mano, tô largado. Vou morrer. Eu vou morrer por causa disso. Morri. Eu tô muito largado. Tô muito largado. Você não tá ligado. Tá em empate. Tá em empate. Tá em empate. Você não querê? Tá em empate.